E fala aí galera ligada no canal Consumidor, meu nome é Luiz e bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no último vídeo eu tinha dito pra vocês que seria complicado de eu conseguir um HD IDE por Xbox, né? Quem não viu o último vídeo vai estar na descrição aqui, vou estar deixando pra vocês, beleza? A caçada e o teste, tá? E ao procurar um pouquinho, eu acabei encontrando bem baratinho, tá? O HD IDE, comprei esse HD aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. De 80GB, pessoal. IDE. Comprei no site do Shopper. Não acreditei que ia ter lá um valorzinho baixo desse e acabei adquirindo, né? Esse HDzinho. Eu tava indo agora resolver umas coisas no centro e chegou bem na hora, né? Então eu vou já aproveitar lá e vou comprar aqui o... Eu vou comprar o CD Virgem, né? Que a gente tá fazendo a instalação. Pessoal, volta, não consegui fazer unboxing, já tô até com outra roupa já, porque eu voltei do meu compromisso, tá? Comprei um DVD, já comprei uns DVD já. Pra alguns testes. Tô aqui com um programinha pra tá passando o arquivo pro... Pro DVD, né? Gostei de agradecer aí o pessoal do grupo Retro Game, tá? Game Retro, eu acho. Peço perdão se eu falar o nome errado, tá? Eles disponibilizaram os arquivos pra eu tá passando pro DVD, porque eu não encontrei na internet. Tá muito difícil de encontrar, tá bom? Caso vocês queiram, deixa na descrição aí, deixa nos comentários, ó. Deixa aí na descrição, porque eu não posso sair postando assim, eu tenho que pedir autorização à pessoa, né? Então, caso vocês queiram, mandem seu feedback aí nos comentários, que eu libero pra vocês o link na descrição depois, Caso gere bastante comentário, que eu libero pra vocês que tá passando essa ISO Pro DVD pra vocês estarem instalando no seu Xbox, tá bom? Então, já tô aqui com o IDE, aqui ó, coloquei ele de volta aqui, tá? E tô com o meu Xbox ali, que eu vou tá fazendo a remoção e troca aí do DVD, beleza? Então, vou fazer aqui o... Troca DVD não, troca do HD IDE, tá? Vou fazer o DVD aqui rapidinho e quando já tiver tudo prontinho, mostro pra vocês, valeu? Aí, pessoal, tô fazendo aqui a gravação do arquivo, tá? Botei em 4X, que é o mais recomendado. Pessoal, fiz a gravação aqui do DVD, ó. Botei até o nomezinho, só que eu ia... não sei, correndo, mas enfim. Agora vamos tá testando aqui, tá? Pessoal, eu não testei o leitor desse videogame, ó. Não testei. É a primeira vez que eu tô testando com vocês agora se der certo, né? Vou fechar aqui agora. Vou desligar. Agora o videogame, ó. Já está com um HD novo, é bem simples de colocar, já mostrei no último vídeo, só encaixar essas duas pecinhas aqui. Essa aqui é da fonte. Tá vendo? Escuro. Essa aqui é da fonte. Essa aqui é de dados que fica conectado no leitor, enfim. É... vamos testar agora e ver se vai funcionar o CD. Vamos ver se o leitor funciona, né? Tá aí, pessoal. É... deu esse avisozinho aqui. Tô com o meu controle aqui, vou dar start. Vou tentar dar start aqui com o start. Esse controle parece que não tá funcionando. Pera aí, pessoal. Vou tentar fazer alguma coisa aqui, ver se eu consigo resolver isso. Eu sou um pouco leigo ainda nesse negócio de Xbox. Os botões drags, esses botões aqui de trás. E o start junto. Então, eu tenho que apertar eles três juntos. Pra fazer esse comando aí. Pra formatar o HD. Ó, formatando HD, ó. Começou a fazer a formatação. Pressione boot drags and start button formatted. Tá. Vamos formatar esse aí também. Fazendo a formatação agora. Foi finalizado. Agora vamos fazer o mesmo comando pra começar. Os botões de trás e o start. Prontinho, pessoal. É... depois daquela tela, carregou um pouquinho e caiu... Caiu uns aqui, ó. Nessa tela aqui. Primeiro, é... Tô consultando com os amigos meus do grupo Retro Games, tá? O... perdão. O grupo Games Retro, tá? Eles tão passando os passos aqui. Agora a gente tem que formatar o C, o E e o F, tá? Vamos começar com o C. Pronto. Agora o E. E o F. Prontinho. Formatado, pessoal. Agora a gente volta aqui e vamos fazer o mod chip, porque o meu Xbox veio com o chip Evox, tá? Vamos instalar com o mod chip. E agora, pessoal, eu vou botar a opção configurar com um list, tá? Que me recomendaram ela. Será melhor ela e a XBMC Ultimate. Mas eu vou ficar com o list por enquanto, tá? A opção era configurar seu disco risco, instalar no Evox da XBE, quaisquer programas E tá, necessário, não é isso, agora formatar a unidade, C... Tá. Agora vamos fazer aí a extração. Isso deve demorar um pouco, tá? Pra fazer a instalação no HD IDE. Então, eu vou dar uma pausa aqui rápida e quando tiver no final, eu volto. Aí, pessoal, tá fazendo a instalação, tá? Ainda, já se passaram mais ou menos uns 3 minutos, tá? Tô fazendo um HD IDE de 80GB, então, se fosse feito num HD de SATA, não sei se seria mais rápido ou coisa assim, tá bom? Então, só atualizei vocês rapidinho aí. Então, agora eu vou voltar a guardar aqui, valeu? Prontinho, pessoal, aí, ó. Deu o aviso. Entrou se eu desejo desligar agora. Vou confirmar. Yes. Pronto. Desligado. Agora vamos ver se ele vai entrar direto. Vou remover aqui o CD. Removido o CD. Vamos ver se foi. Agora apareceu o selinho da Microsoft. E aí, pessoal? Funcionando. Xbox clássico aí, ó. Vamos ver os emuladores. Não tem nenhum. Aplicativos. Vamos ver. Temos uns básicos aqui. Deve ser pra passar jogos de DVD pro HD. Tá aí, pessoal. Jogos do HD não tem nenhum. Iniciar DVD. Não tem nenhum DVD pra iniciar aqui. Pessoal, vamos testar um jogo aqui com vocês. Peço desculpa a vocês que estão tentando captar alguma coisa aí. Pegar alguma dica, alguma ideia. Adianto pra vocês de que é a minha primeira vez mexendo no Xbox clássico. Então... É a primeira viagem pra mim também. Então, esse vídeo tá mais como... Será que funcionou o Xbox? Tá caçada e tudo mais. Vou tá agora colocando o Drive 3 original, tá? Esse aí, ó. Coloquei aqui. Vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Coloquei. Downloading. Aí, pessoal. Leio tudo. Ele tá ótimo. Tá muito bom, aparentemente. Leu aí, ó. Drive 3 original. Funcionando direitinho aí, ó. Dei uma pequena travadinha. Mas isso não importa. Aí. Fazer um teste aqui. Save. Salvou direto do videogame. Não precisa de nenhum suporte, ó. Tipo, item. Tipo, memory card, sei lá. Tá aí funcionando, pessoal. Tá aí, pessoal, ó. Xbox tá funcionando direitinho agora. Direitinho, cara. É... Achei que fosse ter problemas e no início eu tive alguns problemas, mas foi mais de complicação mesmo de não saber utilizar o game. Mas agora ele tá aí, ó. Toda sua glória. Vou instalar algumas coisinhas a mais. Agradecer mais uma vez ao grupo Games Retro. Ao meu amigo Kleber também. Que me deu todo o apoio aí de eu conseguir consertar esse game aqui. E agora pra tá jogando e se divertindo bastante. Pessoal, obrigado pra quem assistiu até aqui. Pra quem viu essa saga aí que foi conseguir fazer esse Xbox 360... Perdão, o Xbox clássico funcionar na caçada, em tudo. Valeu, galera. Obrigado e valeu.